Meu Deus Não precisa lutar Deixa sem favor O jeitinho que está Fiz um pedido pra Deus Ele colocou em falta Às vezes pode demorar Deus tá lá, porém não falta A recompensa chegou E eu estou me seguindo feliz Meu coração já bateia Bate o pé, pede-me Meu Deus Não precisa lutar Deixa sim, tá bom O jeitinho que está Meu Deus Não precisa lutar Deixa sim, tá bom O jeitinho que está É ela É ela É ela que está em cena Minha princesa morena Se apresenta pra mim Valeu 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 a pena esperar Valeu a pena sonhar Pra me sentir feliz assim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não precisa lutar Deixa sim, tá bom O jeitinho que está Meu Deus Não precisa lutar Deixa sim, tá bom O jeitinho que está Segura a luz Segura a luz E eu não decode Valeu pra mim Valeu 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 a pena esperar Valeu a pena sonhar Valeu a pena sonhar Pra me sentir feliz assim Valeu a pena sonhar Meu Deus Meu Deus Não precisa lutar Deixa sim, tá bom O jeitinho que está Meu Deus Não precisa lutar Deixa sim, tá bom O jeitinho que está O jeitinho que está